Ou eu, ou ele, tá polêmico isso, porque de acordo com o jornalista argentino Gaston Edu, essa foi a condição imposta pelo Richarlison, a diretoria, pedindo a saída do Conte pra continuar no Tottenham. Porém, o Richarlison já se manifestou nas suas redes sociais, dizendo que é mentira, que ele nem foi procurado por esse jornalista e que ele não é o líder do motim da demissão do treinador, que isso aconteceu no último domingo. Agora o Tottenham busca um substituto pra vaga de técnico, mas que de fato as coisas estavam meio esquisitas ali nos bastidores, isso a gente não pode negar, justamente se a gente for ver as últimas polêmicas e as últimas entrevistas do Conte dando umas alfinetadinhas nos jogadores. Agora, o que de fato rolou, a gente não quer saber.